Mata-me. 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 Corta também. Vamos tirar, vamos tirar. Vamos tirar, vamos tirar. Mais. Pra chegar lá agora é três dias. O segredo aqui é a aventura que nós estamos fazendo. Mata-me. O que é esse terra aqui? Esse terra aqui é do... O cara chamado Leonel. Leonel de que? Rapaz, é dos... Fonte-Nelã antigas aí. É. Dos Nobrega, entendeu? Tem um arame aqui, ó. Aí já tem um arame aí, não tem? É, porque você tem um arame. A gente é dos Nobrega, aqui é dos Nobrega. A gente é dos Nobrega. É o rumo dele não aqui? É. Mas aqui é o fundo da terra. Pois é. É o fundo? Não vai até lá, não. Tô dizendo que tá muito corajoso aí não, parceiro. Vixe é malandro esse galo. Não, nossa moça é ovo. Ovo de galinha de granja. Filé de frango. Filé de frango. Filé de frango. Não, não, meu patrão. Não tenho dinheiro pra andar dando carne pra ninguém comer, não. Não, não. Dez reais, o que é que tá? Não, mas dez reais é um dinheiro. Não, não. Não. Tá de culpa não, pai. Mais tarde... Mais tarde tu vai ver o almoço aí. Ver, não. Almoço de sertaneira, pai. É, é... Aqui... Nós também não é pra sofrer, não é pra sair, não. É uma aventura. Farol com farinha. Farinha com ovo, com ovo, rapaz. Sai outra aí, parceiro. Ó. Um pichancho aí, ó. Ó aí, ó. Não, só... É só esse aqui o último. Bora. Agora nós vamos... Não, aqui é... Eu já sabia. Eu só vim... Tá passando naquele dia aqui. Eu só vim porque era difícil mesmo. Aê. Aê. A minha foi. Isso aí, galera, ó. Amolei ontem à noite. Foi de ser boa. Devagar. Chega, não quebra o cabo. Galinha. Cabo é fino. Viu, Chega? Não. O negócio de galinha caipira. Cheio de galinha lá em casa, homem. Não, negócio de galinha não. Você vai comer ovo hoje. Olha, não tem mim aqui. Vai pegar peixe. Vamos pescar. Não tem esse negócio, não. Tem beijo, tá, pai? Negócio de... Pergunta, pergunta... Pega um do tia Alfredo. Pega um do tia Alfredo. O tia Alfredo disse que carne não presta, não. Hã? O tia Alfredo disse que carne não presta, não. Tem muito... Calão? E aí, trouxe. Se alguém não faz, você é branco de ver. Show. Olha lá. Olha lá. É um ponto feliz não, mano. Só porque... Eu tenho histórico. Só que eu tava na rua. Por causa de quem? Por causa de quem será, hein? Só que eu tava na rua, pô. É... Agora eu não, meu patrón. É que... Sai no olho. Trabalho a semana todinha, hein? De domingo, eu ainda não trabalho ainda. Você já foi no primeiro. Eu não sabia que eu ia fazer dois anos. Em verão, hein? Eu não faço uma caminhada todos os dias. Não, pai. Eu tenho na bicha, meu. Tem uma motinha pra vender na pizinha. Tem uma motinha lá, pai. Eu tenho na bizinha lá, mano. É, pai. Tem moto lá em casa também. Pra precisar, não importa, pai. Você é doido aí, é uma bizinha, mano. Dá pra ir, dá pra ir? Dá. Não, não, aqui é raspado tudo. O caminho aqui é bom, pô, o caminho aqui é bom. Dá pra ir? Tem que pegar a conta por causa do pneu, né? É. Tem toco não, tem toco não. Tem que tirar essa moitinha. Tem que tirar essa moitinha. Shark! É shark! Tem que tirar essa moitinha. Não vai entrar o caminho logo, né? Não, vai dar pra ir. Não, se for baixo demais, tem que tirar isso do meio do caminho, pô. Pega no carro aqui, faz assim, ó. Poxa. É. Pera aí, calma, calma aí. Pera aí, calma aí. Pera aí, gente. Temos chegando aqui, próximo do meu terreno aqui. Aí, rameira aí, ó. Dá pra ir. É, aventura. Passa tranquilo. Dá, porque aqui é caminho. Aí, ó. Nosso riacho, vamos fazer mais tarde. Nossa suja, ó. Ali, ó. Show, hein. Essa raiva dá certinho, ó. Fazer a barraginha, ó. Vai passar aqui. Dá essa aí, ó. Pode vir. Chegamos. 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 Chegamos aqui, já agora. Corta aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, essa aqui no inverno é difícil, gente. Show, hein. Madeira pra fazer o almoço, tá aí. Fogo. Olha aí, gente. A casinha abandonada aí no meio da mata, aí, ó. Olha aí. Olha aí, gente. Gente, ó. Os pezinhos de ato aí, gente, ó. Ato no sertão. Olha aí, gente. Pegando aí na... Na pera velha antiga abandonada. Olha aí. Bacana aí o material aí. Vamos abrir aqui e mostrar aqui. As coisas aqui pro almoço. Fogãozinho aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Pô, bicho aí, pô. Vamos lá. Olha aí, gente. Agora nós vamos... Olha aí. Nós vamos fazer aqui o nosso café aqui. Show, hein. Olha aí. Nós estamos tudo ajeitando aqui, ó. Os pão. Tem garrafinha aqui. Tem as comidas aqui, ó. Tempero, arroz. Vamos fazer aqui, galera. Show de bola. Agora vamos continuar. Não, negócio de gás. Gás tem muito aí. Tem muito lá de gás. Olha aí, gente, ó. Fazer o café agora, top. Olha aí, ó. Como é que é a tecnologia aí, ó. É só lavar. Show, hein. Já vira assim. Se não tiver rachado, bolo dentro d'água, não dá nada não, bicho. Eu faço lá em casa. Aguarda aí. Um minuto até. Fazer o novo café aí. Topado aí. Vamos mostrar pra vocês aí, galera. Tá febendo já. Vamos passar o café. Eu acho que eu paro outro pedacinho pra cá, hein. O que eu tô aqui vou dar pra fazer, né? Mas aí você vai ficar muito baixo, né? Aí, parceiro, de repente o fogãozinho febre. Aí, gente, ó. Tá um perigo, viu? Vamos vendo aqui uns uns ovos aí. E a rapaziada aqui tá no café já. Olha a situação da casa do cara. Como é que pode? Tá acabado, tá acabado. Não é porque tem de manchar. A gente vai pegar fogo. Pode não. É assim mesmo. Aí, gente. O café tá feito. Tem um garrafinho cheio de reserva. Uns pãozinhos aí. Tem as verduras. Tem o arroz. e vamos que vamos. Até mais tarde. Até o almoço, né? Olha aí, gente. Estamos fazendo aqui a limpeza aqui. Na casinha velha aqui, ó, gente. Show, hein. Bacana aí demais aí, ó. Olha aí as coisas aí. Olha aí, gente. Estamos fazendo limpeza hoje aqui, ó. Tá tudo abandonado aí a casinha aí, cara. Dá uma reformazinha aí pra gente passar o final de semana aí. Bem rústico mesmo. Viu? Show de bola. Olha aí. Vamos descer ali. Agora vamos descer ali no cercado ali apanhar um feijão ali pra botar o feijão pra cozinhar, pra gente comer, pra almoçar. É, bota uma lâmpada aí no poste e fica show. pensa, pensa, Tonje, aqui no... Fica bonito a limpeza aí, ó. Pensa no terra de feijão, viu que dá feijão? Show, rapaz. Aqui, olha... O meu avô fazia umas roças aqui, cara, era feijão demais, viu? Feijão demais. Parceria, você... Tinha que ter conhecido o meu avô, mano. Pensa no cidadão, viu, cara? Positivo. Nas ideias. Rapaz, eu tô doido pra comprar umas estacas de sabiá e eu não sei onde é que tem, olha aí. Eu não sei onde é que tem, olha. Aí, 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 galera, ó. Gado do sertão, ó. Olha lá, morão de todo mundo aqui. Não, é porque você não podia, não podia dar as estacas linheiras, não, eu sou doado as tortas mesmo. A linheira é minha. Aí, é um pau bom pra Rafa Morão, cara, me bota a feijão. É, é, um jurema preto aí. Aí, rapaziada. Jurema preto. Jurema preto é aquele ali, parceiro, ó. Aí, ó, lá, lá, lá é um jurema preto, ó. Jurema de espinha, que nós chamamos também. É, jurema de espinha, jurema preto. Jurema preto, né? É, show. Rapaz, isso aí dá uns pios de jureti, de nambu, de jacu. Bonito demais, viu? Como é que tira a muda desse negócio? A muda? Não, aí tem que armar um pé. Você quer um pé de jurema preto, é? Uhum. Nós vamos arrancar um pra levar pra você. Tá. Certão. Pra atalar seu terreno, né? É. Pronto. Vamos descer aqui, rapaziada, aqui. É bom demais. É, ela fica pequenininha, olha aí, ó. Isso aqui, né? É bom demais, hein? Olha lá, um buraco aí, ó. Deixa eu levar uma tonelada no sol. Não, você não queria, né? Você não queria, né? Morar no Ceará? Não queria, né? Trabalhar? Vamos deixar que a torta, cara. Foi eu mesmo. Foi, foi? Foi. Olha lá, aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, gente, olha. Olha lá. Quem conhece aqui, ó? Essa planta aqui, ó. É o Pereira, ó. Papai pedindo um cabo inchado, nada. Ele disse assim, ele disse, traz aquele cabo inchado pra mim, trago não. Leva não. Pra que que é inchado, você não trabalha mais? Aí, ó. É bom demais. Vamos pegar aqui, ó. Uma areidinha aqui. É bom demais. Pensa numa terra boa de plantar arroz, ó. Aí, aí, tu dizer, ó. Pensa numa terra boa de arroz, ó. Show, hein? Aqui era um cercado antigo do réu do papai, ó. Tá aí, ó, morão aí, ó. Aí, parceiro, o pezão de jurema preto aí, ó. Aí, jurema, mano. Vamos arrumar um pra você. Show, hein? Vamos chegando aí, rapaziada. Até o cercado aqui, papai, feijão. Pensa aí, ó. Brejada. Vamos chegando, vamos chegando, vamos que se chegando. É. Olha aí. Chegando um cercado aí, ó. Olha. É teu primo, é? É. É, ele também é. Parece. Aqui, ó. Uma arrasta. Não é essa aqui, não é essa. É. É, 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 é. Olha aí, gente. Tom Zé, o que que tu diz? Será que mexeram no meu feijão? Olha aí. Parece que não tá mexendo. Aqui na beirada não tá, não. Tá, não, é você? Tá, pegar os leis da sua armadura. Não, porque a gente vai apanhar com os secos, tá? É. Nós vamos apanhar só os secos, né? Né, Tom Zé? Só os secos. Não, apanhar o maduro, não. Nós comemos madura. É, é. É, é. É, é. É, é. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Ó, o feijão. Olha aí, gente. As minhas ruínas velhas da casa aí, ó. Antiga, abandonada aí, ó. Tenho muita fé que eu vou conseguir aqui realizar meu sonho com muita força. E um dia tenho uma casa aí pra mostrar pra vocês no vídeo aí, no YouTube. Vou conseguir fazer minha casa aí. Passar o final de semana. Fé em Deus, tudo certo. Tem que ter fé. Olha aí como é que tá aqui, ó. Muito bacana. E vamos embora pra feijão. Peraí, já catando feijão. Aqui o feijão de botar no fogo, né? Vamos comer daqui a pouco. Vamos sair aqui um montinho de alfim. Outro monte aí. Olha lá as melancinhas ali. E bota-se aqui no sol. E vamos lá. Fazer o almoço. Foi dizendo, ó, eu peguei 54 cabezas de gado. Foi, foi muito gado mesmo? Muito gado, tinha do pessoal do Magalhães de Itália, no terreno, no moto, não foi? É pra ter a pulmada aí, hein? Era, homem. Isso, não. Foi pra vô, pode dizer, pode? Porque ele dizia, lá não presta pra nada, não. Porque era pra ter a pulmada. Porque ele queria, não. Era pra ter oito correntes, homem. E criação, criação. Vamos prevenir, vale por dez, ó. Aí. Aí. É pra ter a pulmada. É pra ter a pulmada. Tu rendeu o gado, pô? Ah, tu, tu disse que não queria nada aqui? E aí, tu? Eu não disse que não queria nada aqui? Não, não vai não. Eu não prestava a cadeia de gado a roubar. Bota-bota desse chinho aí embaixo. Vem de baixo. É. Isso aqui aí, ó. Aí, gente, ó. Aí, gente, rapaziada, aí, ó. Embaixo, bota o pato. É ligeiro, bota fogo, galera. Tem que andar prevenindo. Você quer saber se não pega fogo? Fazer o almoço agora? Lá aí, Marcos, que tem. Você que não pode, lá. Pode deixar, pô. Deixa eu pegar, pode deixar. Esperar, tira aí. Pode tirar. Não. Olha, eu quero gastar a gado todinha. Tá bom. Pode gastar a gado todinha. Pega ele, gente, mais. Tá bom, vai pegar. Tá bom, pega. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Vamos olhar na lenda, cara. Não, mas pega, pode deixar. Vou deixar que depois aí, quando pegar, o gado, eu bota mais uma doidinho. Vai gastar o gado todinho, galera. Não tem que largar o zé. É, tá bom. A cima tá forte, cara. Vai parar, para, 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 carcezinho, ó. Aí, ó. Bota em nível. Show, hein, galera. Essa feira de pó com o T, galera. Isso aí, na base, tu escafou, pô. É, não meleu. Não meleu. Pode botar a panela em cima. Pode botar com o tabalheiro. O cara gasta gás aqui que é mesmo, viu, hein? É, pô. Hã? O cara é na cidade da... Mas eu estou fazendo fogão de lenha lá na Arara. É, homem, faz. Vou te dizer, a comida é tão gostosa. Obrigado, meu. Acho gostoso demais. Uma meleira e sabiarão. É, fiz a latada lá atrás da casa. É, homem. Fiz a latada. Vou fazer fogão de lenha semana agora. Vou fazer um de lenha e um de carvão. Vou fazer dois de sábado. Passeio lá na casa. Aqui é a vida, galera, ó. Aí, gente. Tropeiro. É. Galo do sertão aqui gosta de... Hoje é domingo. Trabalhar semana toda na cidade. E hoje a gente vem dar uma de madeira, rosseiro. Gostou, Tão José, da ideia aqui do maçariga aqui? É, ideia boa, hein? Aqui é que é a ideia. É, pô. Tem que ter, ó. Tem que ter uma coisa rustica e uma coisa de tecnologia. Olha aí, ó. Com um pedaço de pó assim, é bonifô. É. Cadê o chaga mesmo? Assim que vocês saem, eles deram o mato, homem. Rapaz, eu não sei, não. Se você despeder no mato aí, eu vou chamar o cão de bombeiro. Pra procurar aí. Que cara, rapaz, tá doido? Antes de cá nascer o dedo, tá assim. Sim, 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 esse é aria, homem. Se esse é aria, nós vamos chamar o cão de bombeiro. Vai procurar aí. Vambora. Só que ele é uma filha, rapaz. Ei! Ei, Galo. Ele que tá longe. Para o rei, vai voltar. Como é que tu deixou acabar o rei que desce, hein? Oi, ai, ó. Traz aí, traz. Mostra aí, Deus. Mostra aí, Deus. Voltar ali perto do fogo, dá para o rei. Esse era o som do papai, ó. O papai quando era novo aí. Aí era o, aí ó, a radial do papai, o rádio. Aqui, meu amigo e galera, eu tô pisando aqui, ó. Pimenta aqui com ela aqui. E agora eu vou cortar as verduras, né? Pimentão, tomate, cebola. Para temperar o feijão e o arroz. Valeu? Já mostrou o resultado aí. Agora a gente vai botar aqui, galera, ó. Bem rústico mesmo aqui, ó. Pedaço grande, para a gente sentir aqui. A cebola, o tomate. Bota o feijão também aqui. Vou botar no feijão. Aê. Aê. Pimentazinha aqui, ó. Temperar aqui o arroz. Deixa aí. Vamos ali para a outra panela. Vamos passar. Três colheres de ouro de sóio É o conzinho do galo Ela só faz comida, pô Aí, gente, aí Veja aí, gente, como é que é aqui Como é que é as coisas aqui no sertão, ó Simplicidade, pai É, simplicidade mesmo Nós somos bichos doidos, não tem esse negócio, não Somos da roça Da roça, pô Dá pra se criar no meio do mato, hein Dá aqui, sofrimento Isso aqui é que é gostoso, gente, gostoso Fazer uma coisa diferente Só em fogão elétrico, micro-ondas Só na ar-condicionada Na ar-condicionada, marca de lavar roupa, não sei o quê Essas coisas modernas, não Vai ter que ir sofrer no guia Pra saber como é que é as raízes da gente Aí Eu sou um cavapodo mesmo, não tô rico, não Aí, gente, ó Aí Que coisa gostosa Da safra deste ano Safra deste ano Do canal aqui, ó Daqueles vídeos que você acompanha no canal O cercado do galo do sertão Já tô colhendo pra comer, né Olha aí Vou pegar mais aqui Olha aí Vai daí, pô Tá quente Aí, gente, ó Ih, Tonje, tu não cortou bem aqui não, Tonje Bota inteiro, rapaz Bota isso aí Não, pô Não cozinha não, pô Não cozinha não Corta mais nada Faz uma Tá quase no ponto Tô com medo de queimar o parão Papai, quanto quer a melancia Pra comer, dois Vai errar Agora não, só depois do almoço Não quer agora não Melancia não come, não Olha aí, gente Finalizando aqui o vídeo aqui Olha aí A gente traz as coisas aí pra gente aí, ó Olha lá o maçaricozinho de acender fogo, ó Olha aí, ó Fogãozinho aí Show Olha aí Lindo, hein É isso aí, galera, ó Gente, quem gostou desse vídeo Deixa o seu like Deixa o seu comentário Tá bom? Pra ajudar o canal a crescer Se inscreva no canal Galo Sertão Compartilha os vídeos com seus amigos Com seus contatos Tá bom? Obrigado, todos se fiquem com Deus E um abraço Vamos procurar almoçar agora Obrigado 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 Obrigado